Música Nas trevas brilhou uma luz e do nada surgiu e epá A criadora do sol e da lua, do fogo, da terra e do trovão Genitora do povo tucano, dos filhos da criação Genitora do povo tucano, dos filhos da criação Meninou, baricanteira flora, atirou de pocante, marrante-pam Atirou de pocante, marrante-pam Nas antigas montanhas da floresta, das primitivas malocas e pedras Os guerreiros disparavam suas flechas, combatendo um terrível amarão Criatura dominadora, da escuridão, do mundo invisível e frio Meninou, baricanteira flora, atirou de pocante, marrante-pam Atirou de pocante, marrante-pam E ao som dos tambores, trocamos das flautas sagradas, milhão Os filhos da criação, louvaram a deusa do camo E epá, e o pajé a invocar O deus é mércone, cã, que enviou a cobra grande, se virou Para inundar a floresta, dizimando o mal Nas antigas montanhas da floresta, das primitivas malocas e pedras Os guerreiros disparavam suas flechas, combatendo um terrível amarão Criatura dominadora, da escuridão, do mundo invisível e frio Meninou, baricanteira flora, atirou de pocante, marrante-pam E ao som dos tambores, trocamos das flautas sagradas, milhão Os filhos da criação, louvaram a deusa, turcano E epá, e o pajé a invocar O deus é mércone, cã, que enviou a cobra grande, se virou Para inundar a floresta, dizimando o mal Música 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 Música